Vamos falar um pouquinho a respeito de matéria e nesse exemplo dos estados físicos, vocês vão ver a total relação entre matéria e energia, tá? Então, aqui nós temos a representação dos três estados físicos, né? O sólido, o líquido e o gasoso, né? O sólido, o líquido e o gasoso, do ponto de vista macroscópico, né? A gente consegue, né? Nós conseguimos identificar a diferença muito bem do ponto de vista macro. Agora, e do ponto de vista microscópico, né? Qual a diferença entre os três estados físicos? Então, nós temos aqui o estado sólido. Se nós observarmos aqui o estado sólido, né? Eu não vou nem falar em átomos, porque nós ainda não chegamos nesse ponto, né? Mas as partículas que compõem o material, vamos dizer, elas apresentam uma elevada organização. Então, aqui nós temos o estado sólido e as partículas, elas estão extremamente organizadas. É isso que a gente observa aqui no estado sólido. Já no estado líquido, a gente já observa que essa organização já não é tão perfeita, já não há organização, mas ainda há uma certa proximidade entre as partículas. E o estado gasoso, as partículas estão completamente desorganizadas, né? E distantes entre si. Agora, né? Vamos questionar aqui algumas coisas. O estado sólido, ele apresenta, além da proximidade das partículas, uma determinada organização. E por que que existe organização? Por que que as coisas se organizam, né? Se nós pensarmos num ímã, por exemplo, o ímã se auto-organiza? Sim. E por que que ele se auto-organiza? Porque existem forças de atração, nesse caso, né? De característica magnética, né? Então, significa o quê? Que nas substâncias, né, existem forças de atração entre suas partículas, e essas forças de atração é o que vai promover a organização, né? E aí, mais adiante, vocês vão ver as ligações, as interações intermoleculares. Lembra que eu falei? Qual é o tipo de força mais atuante, né, nos fenômenos químicos, né? Pra gente estudar as propriedades de um material do ponto de vista químico. São as forças de característica elétrica, né? Então, de certa maneira, existe, né, cargas aí que vão fazer com que essas partículas mantenham essa organização, né? Mas o que que faz? Se existem forças que atraem, o que que vai fazer com que essas partículas se desorganizem e os estados físicos vão alterando, né? Se nós tivermos, por exemplo, um pedacinho de gelo, né, que seria água no estado sólido. Então, essas partículas, né, que compõem aí a estrutura do material vão estar organizadas. A partir do momento que esse material, ele vai recebendo calor, né, consequentemente, né, ele vai recebendo calor. Calor é uma das formas de energia. Então, eu tô aquecendo, eu tô fornecendo energia. Então, veja, matéria e energia, total relação. Eu tô fornecendo energia. Aí, essas partículas, né, a partir do momento que elas vão recebendo energia, elas começam a se agitar, a se movimentar com maior velocidade. Qual que é a energia que tá relacionada à velocidade? Energia cinética. Então, quando nós aquecemos o material, nós aumentamos o grau de agitação das partículas, consequentemente, a energia cinética do sistema aumenta. E aí, nós passamos a ter um aumento dessa energia cinética, aumenta-se o grau de agitação, e aí, essas partículas começam a se desorganizar e a se distanciar uma das outras, tá? No estado gasoso, essas partículas já estão tão distantes, tá, uma das outras, que as interações, que as forças de atração existentes, elas já são quase insignificantes em muitos materiais, por conta da distância, né, em que essas moléculas estão, tá? Então, o estado sólido, ele é o estado da matéria de menor energia cinética. E, em contrapartida, é o estado da matéria em que existe maior força de atração entre as espécies envolvidas. E o estado gasoso é o estado da matéria que, na realidade, apresenta maior energia cinética e menor força de interação entre as partículas. Então, vejam, as coisas estão todas relacionadas. Força, energia, matéria, né, tudo isso. São coisas que estão relacionadas e, ao mesmo tempo, né, são conceitos que devem estar aí fortemente presente, tá? Pra que vocês possam entender, tá bom? Tô vendo alguém aqui no chat, né, Marcelo, boa tarde, Marcelo, tudo bem? Então, continuando, né, continuando aqui o nosso conceito, então, nós vimos, né, que as coisas, né, basicamente, o universo, ele é formado por matéria e energia. E os fenômenos que ocorrem também, tá relacionado com matéria e energia. Agora, do que que a matéria, ela é formada, né? Se vocês observarem aqui, eu não usei ainda o termo átomo, né? Eu falei partículas, né? Então, na realidade, essa matéria, ela é formada de átomos, que seriam as partículas, e espaços vazios. Por que que eu falo espaços vazios? Porque o que que diferencia, né, os três estados físicos? A forma de organização que está entre eles, a energia, né, que nós falamos, as forças de atração, mas se nós observarmos o modelo que foi montado aqui, basicamente, o que que nós temos, né? Onde que tem mais espaços vazios? É no estado gasoso, as moléculas estão, né, os átomos, as moléculas estão mais distantes, as partículas, melhor dizendo, entre si, e tem mais espaçamento. Então, as coisas são formadas de átomos e espaços vazios.